Bom dia, senhoras e senhores, vocês têm duas colunas para assinar na lista de presença, porque eu não passei na aula passada, tá? Duas, assine-se, você veio nas duas aulas, é claro. Vamos lá. Na aula passada, a gente estava trabalhando alguns modelos matemáticos para descrever o tamanho da população e como esse tamanho variava em função do tempo. Mostramos para vocês dois modelos extremamente importantes. O modelo exponencial é aquele que se aplica predominantemente quando você está trabalhando com uma população onde o recrutamento é contínuo, ou seja, a qualquer momento pode estar ocorrendo um nascimento, um recrutamento. Quem é esse recruta? É o recém-nascido. A entrada de indivíduos via taxa de natalidade, digamos assim, nessa população. Em contraposição, nós teríamos populações para os quais é recomendada a abordagem via modelo geométrico que leva em conta populações cujo recrutamento ocorre em momentos muito bem definidos dentro do ciclo de vida do monstrinho, que são as estações reprodutivas. Isso significa que o modelo exponencial é utilizado para aquelas populações onde o nascimento acontece a qualquer momento, modelo geométrico para o nascimento restrito a um período curto, uma estação reprodutiva bem definida. Em outra forma de análise, nós teríamos então um modelo exponencial sendo usado para quando eu posso trabalhar com o tempo como se fosse um valor contínuo, sem problema nenhum, em qualquer valor de tempo, qualquer medida de tempo seria válida, valores fracionários, etc. Já para o modelo geométrico, nós usaríamos tempos discretos, valores inteiros. Lembrando que tanto para o modelo exponencial ou para o modelo geométrico, para essas populações abordadas pelos dois modelos, a mortalidade está ocorrendo a qualquer momento. Na mortalidade você não tem uma estação onde o bicho morre, pode ter uma estação onde o bicho morre mais, mas a mortalidade está ocorrendo em qualquer dessas populações. Você tem uma curva de... Esse é o modelo exponencial, para a gente começar. O modelo exponencial eu consigo prever o tamanho da população num determinado momento, desde que você me forneça o tamanho dessa população no momento inicial do seu estudo. Então está aqui o tempo e o tamanho da população. Você vê a população crescendo para o infinito e além, de acordo com esse modelo. Para conhecer o tamanho da população num determinado momento, basta que eu forneça o tamanho da população no início do meu estudo, no tempo zero, e forneça aqui R, a taxa de crescimento exponencial dessa população. Tranquilo? É dessa forma que eu alimento esse meu modelo e consigo fazer previsões extremamente interessantes. Esse daqui, então, é o modelo de crescimento exponencial. A gente pode olhar para aquela figura e verificar a velocidade com que o tamanho da população vai se modificando. E mais, eu posso verificar o quanto, de quanto essa população variou num intervalo de tempo. É um delta, um intervalo de tempo que leva a uma certa variação no tamanho da população. Se esse intervalo de tempo for muito pequenininho, tendendo a zero, infinitesimalmente pequeno, eu tenho aqui, dn, dt, tem essa natureza de um delta. É uma variação no tamanho da população quando o intervalo de tempo é muito pequenininho. Veja, essa variação no tamanho da população depende de duas entidades aqui. São elas, r, que é a taxa de crescimento exponencial da população, e n, o próprio tamanho da população. São os próprios indivíduos que colaboram para que essa população varie de tamanho. Se você quer entender a natureza do r, basta transformar esse n aqui, que está multiplicando aqui, joga ele para cá dividindo. Então eu tenho a variação no tamanho da população dividida por n, ou seja, per capita. É a contribuição individual para a variação no tamanho da população. Como um indivíduo contribui para a variação no tamanho da população? De duas formas. Ou se reproduzindo, dando origem a mais filhotinhos, ou morrendo, ou permanecendo vivo. Se ele morre, a população cai de n para n menos 1. Enquanto ele está vivo, ela continua se mantendo ali no n. Tudo bem? Essa é a natureza do r. A contribuição per capita para a variação no tamanho da população. Apesar de ser a natureza do r, essa daí, não vale a pena, ou não tem sentido eu falar o r deste indivíduo é tal, o r do outro indivíduo não. Não é dessa forma que funciona. O r é um atributo populacional e, portanto, funciona como se fosse uma medida média dos indivíduos daquela população. Mas só tem sentido quando eu falo em variação populacional. No modelo de crescimento geométrico, nós temos uma outra qualidade. Primeiro, nós também conseguimos prever o que vai acontecer com o tamanho da população no futuro. Tem mais um. Basta que eu alimente esse meu modelo com o tamanho da população num certo momento. E no momento seguinte, veja que eu estou usando uma unidade inteira, um valor inteiro, eu consigo saber o tamanho da população desde que eu saiba a taxa de crescimento geométrico dessa população, λ. Bom, jogue isso daqui para cá e você vai ver que λ é a razão entre o tamanho da população no futuro e o tamanho da população no passado, no passado imediato, uma unidade de tempo atrás. Tudo bem? Dessa forma, você já sabe, eu posso entender o que está acontecendo com populações cujo recrutamento ocorre em determinadas estações do ano. Mostramos para você essas... Vamos lá. Agora, nós mostramos para você o que está acontecendo com o tamanho da população em duas espécies aqui. Uma que é o coelho, né? E a outra que é o coelho. A gente já conhecia esses dois bichinhos, né? Aquela perdiz ali, codone. Então veja só, você tem a população subindo bruscamente. Por quê? Nesses momentos eu tenho o recrutamento. Essas são as estações reprodutivas. E a partir disso daí só morre, bicho. Não nasce mais. Aqui, durante essa subida, só nasce, não morre? Não. Nasce e morre, só que nasce muito mais do que morre. Morrer está morrendo sempre. Tanto aqui quanto lá. Tudo bem? Então não faz sentido eu comparar este momento com esse momento aqui. Certo? Porque aqui está bem depois da estação reprodutiva. Aqui está praticamente no meio da estação reprodutiva. Só tem sentido eu fazer comparações nos períodos de estação reprodutiva ou em intervalos discretos de tempo. Tranquilo? Bom, nós vimos aqui que com esse modelo, você também, eu posso fornecer qualquer intervalo de tempo, e eu consigo prever o que vai acontecer com a população nesse momento, desde que eu saiba o tamanho da população inicial e o λ, que é essa taxa de crescimento. Elevo a T ali, você está vendo. Apesar desses modelos serem indicados para essas populações que eu falei, com recrutamento sazonal ou então sem recrutamento sazonal, eles são intercambiáveis, são interconversíveis. Você consegue fazer certas aproximações usando um modelo para um certo tipo de população e outro modelo para outra também. Para você ter uma ideia, λ é igual ao exponencial de R. E, portanto, log de λ é R. A gente consegue ver isso aqui nesse gráfico aqui. Eu falei para vocês que esse gráfico tinha um errinho exponencial aqui, é o título daquele gráfico. Esse eixo é o eixo de tempo para os dois. Aqui o tamanho da população. Repare que no modelo exponencial, a curva vai para o infinito e além, é uma curva lisa, suave, que pega essa variação. Aqui não. Por quê? Eu estou usando intervalos discretos aqui de tempo, certo? Unidades de tempo discreto. Isso significa dizer que eu não sei o que está acontecendo entre essas duas medidas. Não sei o que está acontecendo entre essas duas medidas. Por isso que eu estou fazendo essa união por segmentos. Por quê? Porque eu estou comparando o que acontece numa estação, na estação seguinte. Na estação seguinte. Então aqui, nesse intervalo, pode estar morrendo o bichinho. Só morrendo. Enquanto que aqui já nasceu, digamos assim. Então eu faço esse tipo de comparação. Olhando para os modelos aqui do jeito como estão descritos, você vê que é tudo igual, tudo igual, certo? N, T, N, zero. E aí você tem esse troço aqui que é parecido, certo? Olha lá. Tira o T e eu vou ver que λ é equivalente à exponencial de R. Tranquilo? Tanto R quanto λ são, tem na sua composição, digamos assim, a participação de uma taxa de natalidade, birth, e de mortalidade, death. Tá bom? Eles são uma resultante da quantidade de monstrinhos que nasce, menos a quantidade de monstrinhos que morre. Mais uma vez, tanto λ quanto R só tem sentido quando me refiro à população. É um atributo da população e não dos indivíduos. Mais uma vez. A gente consegue detectar crescimento em uma população sempre que R for positivo ou que λ for maior do que 1. Lembrando que λ é a razão entre o tempo no futuro e o tempo no passado imediato. Diga, amiguinho. Professor, mas como que os pesquisadores fazem para fazer esse cálculo preciso para as populações considerando que elas se movem, que elas não saem de algum lugar, etc? Marcação e recaptura, por exemplo. A população pode se mover, mas na verdade quem se move são os indivíduos da população. É isso que você quis dizer. Eu consigo acompanhar esses indivíduos e de alguma forma eu tenho que ter a capacidade de detectar se em um certo momento ele está vivo ou morto. Ou por estimativas ou por contagem direta. Nós já falamos sobre isso naquela estrutura. Só dessa forma que eu consigo detectar variações no N, variações no tamanho populacional. dado que eu detectei uma variação em um certo intervalo, eu afirmo que se todas as condições forem similares, essa taxa de variação deve se repetir, então eu consigo projetar o que está acontecendo para o futuro. Tudo bem? Tranquilo? Opa, adoro dúvidas. Vou fazer um curso ainda baseado em dúvidas. É claro, as dúvidas são importantes. Dica. O R e o lambda é o mínimo que se achava na riscola também. Isso, porque eles não são o mesmo B e o mesmo D, por isso que ele usou uma notação diferente. Tá bom? Tranquilo? Há um componente, o que me importa é, há um componente de natalidade e um componente de mortalidade, tanto em lambda quanto em R. R, certo? Eles têm métricas distintas, são usadas de forma distinta, tanto é que você vê aqui, por exemplo, R positivo significa a população está crescendo. No modelo geométrico, para a população crescer, lambda tem que ser maior do que 1. Lambda igual a 1 significa que varia o tempo, mas a população tem o mesmo tamanho. No modelo exponencial, R igual a 0. R negativo, população decresce. Para a população decrescer aqui, o lambda é sempre positivo, certo? Mas ele tem que ser menor do que 1 para que a população decresça. Tranquilo? Tá? Tá aqui, isso aqui a gente já tinha mostrado. Olha aqui, ó. Passa o tempo, o tamanho da população está crescendo, indo para o infinito e além, seja no modelo geométrico, seja no modelo exponencial. Lambda maior do que 1, R maior do que 0 no modelo exponencial. Você pode ter uma situação de decréscimo na população. Passa o tempo e a população, ao invés de subir, está caindo. Isso está acontecendo quando? No modelo geométrico, o lambda é menor do que 1, no modelo exponencial, R negativo. Se acontecer isso, passa o tempo e a população não cresce nem diminui, continua a mesma, estamos diante de lambda igual a 1 no modelo geométrico, R igual a 0 no modelo exponencial. Tranquilo? Tudo bem? Ótimo. Tá. Esse par de homens aqui, ó, Peer e Heade, fizeram o seguinte, pegaram dados da população dos Estados Unidos desde 1790, fizeram isso daí no início do século XX, e tentaram projetar o tamanho da população para, da população dos Estados Unidos para o futuro. E fizeram isso daqui, ó. Olha o que fizeram. Eles pegaram intervalos de 10 anos. Nesses intervalos de 10 anos, é um intervalo, no começo desse intervalo, mediram o tamanho da população através de um censo. 10 anos depois, foram lá e mediram o intervalo, o tamanho da população, depois desse intervalo de 10 anos. Com essas duas medidas, eu consigo calcular o delta, a variação, certo? Tudo bem? Com essa variação, eu saio com um valor da taxa de crescimento, da taxa de incremento, no caso, a taxa de incremento R. Tudo bem? Tranquilo? Fizeram isso para cada intervalo, para cada decênio, para cada década. E você tem aqui cada ponto. E aqui, nesse gráfico, que você tem no eixo X, é o tamanho da população no início desse intervalo de tempo. Por quê? Porque é esse tamanho da população que promove o crescimento. São esses indivíduos que estão num certo momento que vão fazer com que nesses 10 anos exista o crescimento. E olha só o que eles verificaram. Que essa taxa de crescimento se comportava dessa forma. Há uma nuvem de pontos descrita por esta linha que indica que à medida que o tamanho da população aumentou, o que aconteceu com a taxa de incremento? caiu. Até então, nós estávamos trabalhando com modelos onde a taxa de incremento era fixa. E ao ser fixa, pense num R, que é sempre aquele valor de R. O que vai acontecer com uma população num modelo exponencial submetida a esse R fixo? Ela começa a crescer. Você não ouviu? Gosma. Por que? Vai crescer tanto. Tem tantos indivíduos que esses indivíduos começam a extrapolar os limites e vão caindo ali para os outros planetas, etc. Tá bom? Isso, se eu mantenho esse R de que forma? Num modelo exponencial, se eu mantenho qualquer valor de R que seja positivo. Por outro lado, se eu tiver a manutenção prolongada de R com valor negativo, o que vai acontecer com essa população? vai se extinguir. Então eu pergunto para vocês, se existe uma população que não virou gosma, nem está extinta, ela está presente no planeta Terra, o que deve estar acontecendo com o R dela? R igual a zero. Isso significa a população está em equilíbrio, ela nem aumenta nem diminui. tudo bem? Não é isso? Que a gente pode depreender? Mas eu sei que as populações tendem a aumentar, ao aumento. Se eu solto um casal de coelhos numa ilha e volto depois de um tempo, o que vai acontecer? Eles estão tendendo a gosma. não é? A população cresceu. Em alguns casos, a gente sabe que tem populações que estão diminuindo. Isso significa que o R não deve ser fixo, mas ele pode ser variável. Então eu poderia fazer um modelo que descrevesse de forma mais realista esse destino da população se eu colocasse nesse modelo uma taxa de crescimento que não fosse fixa, mas que variasse. E é isso que você está percebendo aqui. A taxa de crescimento da população está variando em função do tempo? Não. Em função do próprio tamanho da população. Vamos tentar ver como isso pode acontecer. Eu vou iluminar até que a gente consiga gravar isso em vídeo, né? Olha lá. Veja só. Nós tínhamos um modelo exponencial que era mais ou menos assim. À medida que passava o tempo, o N variava. De que forma? O N ia variando para o infinito e além. Eu pergunto, quem era a força que mandava essa curva para o infinito e além? Quem é que promovia a variação no tamanho da população? quem? Natalidade? Fecundidade? Hã? Quem? A diferença entre a resultante da natalidade e mortalidade, né? Excluímos aqui as outras duas torneirinhas que era a imigração. Tudo bem? Tranquilo? Quem é essa resultante natalidade e mortalidade? não é a própria taxa de crescimento? Por isso que você chama esse daqui, esse R, essa taxa de crescimento exponencial da população, de taxa intrínseca de crescimento da população. É uma vontade louca que os seres vivos têm de se reproduzir. Solta os dois coelhinhos, podiam ser amebas, musgos, sequoias. a tendência é a natureza do ser vivo se reproduzir. É a característica que distingue os seres vivos das coisas inanimadas. Há uma taxa intrínseca dela própria a essa vontade de proliferar. Tranquilo? É por isso que está crescendo. Está crescendo porque está morrendo aqui, ó. Está morrendo ou não? Está. Mas, está nascendo mais do que morre. Por isso que cresce. Tranquilo? se deixar crescer vai para onde? Para gosma. Não é? Mas olha só o que fizeram. Colocaram uma força aqui contrária a esse crescimento. Algo que impede o crescimento. Por que não vira gosma? O que impede? Ok? O próprio meio. De que forma? Recursos limitados. Não é? Tem um teto ali. Você pode crescer até um certo teto. Esse teto é essa limitação de recursos que eu chamo de K. É a capacidade de carga. É o quanto cabe de monstrinhos para consumir esses recursos disponíveis. Essa força vai ficando muito grande de forma que essa curva iria para o infinito e além não fosse essa força. e o resultado é que essa vontade de crescer dada pelo R vai sendo atenuada, atenuada, atenuada até um ponto a partir do qual o tempo vai passando e essa curva corre paralela ao eixo X. Por que? Essa força que eu diria aqui ela pode ser considerada como uma força extrínseca o efeito externo mas também pode ser um efeito interno da população que a gente vai ver e essa força intrínseca da população se equivale e o resultado é esse patamar essa assíntota é atingida num certo valor de N que eu chamo carinhosamente de K. em vários livros você vai ver K como sendo a quantidade de recursos que suporta a população ou assim é a quantidade de recursos que suporta K indivíduos da população dá na mesma tudo bem? Então eu posso dizer que K é um valor de N é um valor de N quando a minha população está em equilíbrio por que está em equilíbrio? Porque passa o tempo e o tamanho da população é o mesmo pergunta o que está acontecendo com o R aqui nesse momento? Passa o tempo e o tamanho da população o delta da população é zero o que está acontecendo com esse R? É constante? ele é constante positivo? Não se ele for positivo vai dar gosma é constante negativo? Não vai dar extinção ele é zero pergunta o que está acontecendo com o R digamos assim aqui ó o que está acontecendo com a vontade de reproduzir desses organismos quando eu estou aqui nesse momento da população quando o meu N é bem baixinho perto de zero Adão e Eva no paraíso eu tenho todo o recurso à disposição vou reproduzir que nem um louco eles tiveram três filhos só tadinhos tá? que nem um louco por quê? porque tem muito recurso à disposição mas à medida que nós vamos chegando nesse patamar aqui isso daqui está virando um inferno por quê? por que está virando um inferno? recursos limitados quando tem recurso limitado essas K pessoas esses K indivíduos estão fazendo o que? disputando recursos em média qual é a contribuição desses indivíduos para o aumento da população ou para a variação no tamanho da população? hein? zero não é o R não é igual a zero certo? isso significa eles estão se reproduzindo estão morrendo estão se reproduzindo estão morrendo e em média essas forças se anulam pergunta agora será que tem monstrinhos ali que estão produzindo mais filhotes do que outros? em média a resultante é nula mas ali a gente sabe que tem desses K indivíduos tem alguns que são mais aptos na mesma população a obter recursos a distribuição ali não é necessariamente simétrica o valor R ele mascara uma assimetria muito grande a população não está crescendo porque a gente sabe mortes e nascimentos estão sendo anulados um pelo outro tudo bem? tranquilo? então aqui está havendo uma competição terrível por recursos sobrevivem quem? caem indivíduos nas mesmas condições? não necessariamente alguns devem estar numa situação bem pior do que outros alguns vão morrer mais rapidamente do que outros alguns vão deixar menos filhotinhos do que outros tranquilo? tudo bem? muito bem ótimo então esse modelo é um novo modelo é um modelo que descreve justamente esse decréscimo na taxa vê é um decréscimo na taxa de incremento diga a flor você vai ter que equilibrar com a mortalidade isso daí se a gente tivesse em média média eu e você comemos um frango certo? metade pra mim metade pra você para quem não viu a ação mal sabem os espectadores que eu estanquei você comi o frango inteiro e você não comeu nada média meio certo? porém houve uma assimetria nos recursos um pra mim zero pra você tá? então alguns estão contribuindo com a parte da mortalidade outros estão contribuindo com a parte da sobrevivência da reprodução veja só é isso que tá acontecendo aqui ó nesse modelo eu estou vendo que a medida que aumenta o tamanho de indivíduos o tamanho de indivíduos não o tamanho da população o número de indivíduos a taxa de incremento está caindo e vai cair até quando? zero quando a minha taxa de incremento é zero o que que está acontecendo? a população está em equilíbrio qual é o valor de N? qual é o valor de N? K olha lá nessa situação K aqui nesse gráfico seria 200 milhões essa estimativa que eles fizeram certo? com base nessas taxas de incremento aqui a projeção para o futuro que a população nos Estados Unidos atingiria um top de 200 milhões e a partir da qual ela seria mantida estável tá bom? já já a gente escreve mais sobre isso olha aí população estável na capacidade de carga se de alguma se de alguma forma enfiar a mão numa população que está estável e tirar indivíduos ficou com menos do que K o que que vai acontecer com o restante o N menos K que sobrou o que que vai acontecer? tirei indivíduos dessa população ela estava em K tirei indivíduos ela cresce de novo até quando? até K está em K indivíduos eu pego de um canto e jogo mais indivíduos na população que está em equilíbrio passou de K o que que vai acontecer? esses morrem? não pode morrer outros no lugar desse mas ela volta para K K volta para K entendeu? certo? tranquilo? ótimo a gente descreve essa população com uma curva dessa daqui veja a gente tinha um modelo exponencial que era uma curva em forma de J indo para o infinito e além agora nós temos uma curva que não vai na forma de J mas ela é atenuada de forma que ela tem que ela assume esse formato aqui o formato de S uma curva sigmoide esse é o modelo logístico então passa o tempo a população vai crescendo repare olha que bonitinho aqui ó se eu analisasse só o comecinho da curva você está falando o que? que ela está indo para onde? para o infinito e além o modelo exponencial descreve bastante bem o início do crescimento de uma população a partir de um certo momento a força da limitação de recursos atua com maior intensidade até que eu chegue a assíntota ao patamar de cá em indivíduos tudo bem? repare o que acontece aqui a taxa de incremento ela ou melhor a quantidade de indivíduos a variação o deltinha vai sendo crescente até aqui e depois ele começa a decair 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 em função do efeito da limitação de recursos há um ponto de inflexão onde ela está crescendo e começa a diminuir e esse ponto de inflexão está correspondente a K sobre 2 veja que nesse gráfico eu estou mostrando o tamanho da população em função do tempo nesse outro gráfico aqui eu estou mostrando o tamanho a variação no tamanho da população em função do próprio tamanho da população a taxa de crescimento está caindo tá bom é isso que eu estou mostrando a taxa de crescimento per capita a contribuição individual média está caindo opa diga claro você pega aqui o K o número de indivíduos deve estar associado diretamente ao número de recursos com base no padrão de vida que eles têm você pega cada indivíduo e vê quanto que ele se apodera em média de recursos multiplica isso pelo N de indivíduos e você pode estimar essa quantidade de recursos essa é uma forma ou se você sabe qual é o recurso você vai lá e faz da mesma forma que você contou os N indivíduos da população você conta os N recursos ali ou os K recursos como você preferir tudo bem tranquilo ótimo eu falei que nesse curso você vai ganhar dinheiro muito dinheiro muito dinheiro bom eu tenho uma lagoa nessa lagoa eu crio peixes e eu ganho dinheiro porque eu vendo esses peixes bom aqui essa é a minha lagoa eu tenho K como sendo a quantidade de recursos desses peixes mas eu quero ganhar bastante dinheiro eu pergunto para você qual é o K que eu desejo para a minha população de peixes como? o máximo qual é o máximo? eu perguntei para uma pessoa lá de uma outra classe qual é o máximo? mil eu falei é o número mais você consegue conceber mil não maior do que mil dois mil qual é o número? quanto? teve outro milhões milhões que pobreza você é aluno de Andrei Terovic você quer muito dinheiro portanto quer muito peixe você quer que o K seja infinito que você tem um bolso infinito para botar infinitos euros dólares é isso que você quer ai professor que coisa mais capitalista pense de outra forma se você tiver infinitos peixes você vai acabar com o problema de fome no mundo ai professor que comunista você distribui peixe é isso que você quer você é um produtor de peixe você quer produzir bastante peixe como que eu faço para aumentar o K jogar esse patamar lá para cima o que que eu faço na prática tem que falar você tem que ganhar dinheiro você tem que saber o que fazer bota recurso de que forma que recurso é esse é comida põe o ração dentro ai precisa de espaço aumenta a lagoa ai sem oxigênio bombei o oxigênio ai mas está muito frio aqueço ai está quente frio vem a garça mata a garça tá comendo o filhotinho ah tem doença remédio tira os parasitas dessa forma para monstrinhos que são seus amigos amigo do homem eu quero o K infinito é dessa forma que você tem que pensar já para os monstrinhos que são inimigos do homem o homem não gosta por exemplo do gafanhoto que ataca a plantação tira a minha colheita parte da minha colheita vai para o gafanhoto não vai para o dinheiro do meu bolso eu não quero qual é o K que eu quero para a população de gafanhotos a menor possível falou um qual é o menor possível zero eu queria negativo mas não posso certo zero e como que eu faço isso na prática chinelo pá bato lá mato o gafanhoto certo ele come a minha frutinha eu ponho um saco em peço o acesso dele joga o veneno joga lá o vírus que ataca eu faço controle biológico joga o predador que come o gafanhoto vou deixar a vida do gafanhoto um inferno de forma que a população dele mesmo que ele tenha a vontade R de crescer ele vai ser mantido lá embaixo você sabe manejar isso daqui você entendeu isso daqui você vai se encher de grana tem que saber isso daqui eu falo mas vou ficar rico é claro que vai está aqui nesse modelo olha o que está acontecendo a taxa de crescimento ela vai ser atenuada de que forma ela é atenuada em função desse componente esse R0 é a taxa de crescimento quando a população é praticamente zero Adão e Eva no paraíso qual é a taxa de crescimento quando a a população está perto do zero qual é a taxa de crescimento é a maior possível é a máxima tá bom mas ela vai sendo atenuada atenuada em função de quem em função desse componente aqui veja quando o meu N é muito pequeno em relação a K é Adão e Eva no paraíso não é? N pequeno em relação a K como fica esse produto? uma coisa pequenininha perto de uma coisa grandona o que acontece? isso é praticamente zero 1 menos 0 é 1 e portanto a taxa de crescimento é a taxa de crescimento máxima mas olha só quando o N infla eu tenho um N muito grande se aproximando de K quando o N se iguala a K essa razão dá 1 1 menos 1 isso é zero multiplicado significa que a taxa de crescimento é nula o que você está vendo aqui é o próprio modelo de crescimento logístico da população mostrado dessa forma como uma atenuação linear da taxa de crescimento você quer entender de outra forma? está aqui você conhece esse modelo aqui quem é esse modelo? quem é esse modelo? D N D T igual a R N é o modelo de crescimento exponencial pega o N que está multiplicando jogo ele para cá é o delta a variação no tamanho da população per capita é o valor de R não é? R é essa natureza do R a variação per capita atenua o R do R máximo quando a minha população é pequenininha para o R igual a zero quando a minha população é igual a K tudo bem? ótimo em azul você tem a previsão de acordo com o modelo de Peary-Head olha lá população crescendo 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 nos Estados Unidos até atingir uma assíntota de 200 milhões K 200 milhões não era isso que estava a previsão? a população vai parar de crescer quando a N for igual a 200 milhões portanto esse é o K em vermelho você tem a curva real pergunta onde está o K? que curva descreve essa vermelhinha aí? que modelo descreve essa vermelhinha? modelo exponencial tá se comportando de acordo com o modelo logístico? tá ou não? se estiver nós estamos no começo o K deve estar ali fora do gráfico não é? pergunta por que esse modelo não correspondeu à realidade? o que aconteceu com o K? aumentou? como o K aumentou? alguém veio de fora do planeta um ser benevolente e botou mais recursos aqui nesse planeta? né? um ser divino foi isso que aumentou o K? alguém botou ração botou mais oxigênio quem? jogou o K lá pra cima? quem? a redução da mortalidade? como assim? como? quem fez a redução da mortalidade? o desenvolvimento médico o que mais? produção tecnologia em suma foi isso que jogou o K lá pra cima e essa tecnologia foi feita por um ser divino? por um extraterrestre? não pela própria população eles fizeram isso daí ah então a vida melhorou aqui o acesso aos recursos mudou bastante nesse período e portanto o K foi sendo jogado lá pra cima significa que o R talvez não tenha se modificado linearmente também tudo bem? tranquilo? isso significa que você pode transformar esse modelo num modelo ainda mais sofisticado suponha que você é um bicho que cresce de acordo com essa cuja população cresce dessa forma e você se alimenta de frutinhas tá existem estações do ano que tem a frutinha e estação do ano que não tem a frutinha o que está acontecendo com o K oscilando o K e a população deve acompanhar isso daí então eu posso incrementar aquele modelo todo lá E, N, E, R, T bota uma senoide ali exemplificando a variação a oscilação do K fica mais robusto? fica consegue descrever de uma forma melhor mais acurada o que vai acontecer no futuro? muito possivelmente tem um custo claro tem um custo de você calcular como um amiguinho estava perguntando mas como que mede os recursos? vou ter que medir os recursos mas medir a oscilação dos recursos para conseguir fazer a previsão do tamanho do populacional que eu tenho da minha população foco tudo bem? mas a gente quando saiu do modelo exponencial e veio para o modelo logístico nós já tivemos um custo a gente tem uma variável aqui que não estava no primeiro modelo que é o K tudo bem? um parâmetro na verdade deu para entender aqui? ótimo nós vamos partir agora para um bloco de temas associados ao que a gente chama de comunidade se você lembrar lá do começo do curso comunidade é um conjunto de populações certo? essas populações estão coexistindo estão ocorrendo numa mesma área num mesmo intervalo de tempo cada uma dessas populações tem N indivíduos aqui N indivíduos e até agora a gente estava analisando o que acontece com esse N à medida que o tempo passa o N aumenta o N diminui para cada população numa comunidade que é o conjunto de espécies de plantas animais micro-organismos que ocorrem no lugar eu tenho várias populações eu chamaria de S populações cada uma delas cada uma dessas populações tem N indivíduos certo? é o N de uma população o N da outra população da outra população e assim vai eu teria aqui S populações S é uma medida de quão diversa é a sua comunidade é uma medida do número de populações diferentes a nossa abordagem vai ser um pouco diferente eu posso analisar o que acontece com o S de um determinado local se S aumenta ou diminui da mesma forma que eu analisei quando estava olhando para populações o que acontece com o N então de cara você já sabe que o S pode diminuir quando? quando diminui o S o número de espécies da comunidade de um local quando o S passa a ser S-1 quando uma população não ocorrer mais ali naquele lugar se ela não ocorre mais naquele lugar significa que o N dessa população passou a ser zero naquele local tudo bem? então veja extinção é um fator de redução do S pergunta como aumenta o S de uma comunidade? como? quando chega um indivíduo de uma espécie que não existia naquele momento como um indivíduo de uma nova espécie pode chegar em um local? migrando ele é o primeiro ele é o fundador dessa nova população que com a sua chegada passa a ter N igual a 1 era N igual a 0 e esse N não entrava na contagem das S-espécies tudo bem? tranquilo? qual é a outra forma de surgir uma nova espécie numa certa localidade? como? evoluiu chama um processo de especiação é uma uma espécie nova que não existia naquele local e passou a existir em função do que? de modificações em relação a espécie ancestral no momento em que essa espécie já não pode mais ser tratada como a espécie ancestral eu tenho esse processo reparem que o processo de especiação tende a ser um processo muito lento então o processo de inflação de S principalmente se eu considerar S do planeta inteiro qual é S do planeta Terra? você tem ideia? quantas populações diferentes não é quantos indivíduos tem das populações mas quantas populações diferentes existem no planeta você tem ideia? tem que ter ideia porque eu já falei disso aqui eu falei pra você que cada uma dessas espécies e portanto cada uma dessas populações que tem no planeta recebe um nome carinhoso que é um binômio de lineu canes familiares felis catos lactuca sativa canabi sativa não é isso? dois milhões de espécies tem esse nome são dois milhões de espécies conhecidas tem um monte que não são conhecidas mas essa esse é o S conhecido do planeta chega de fora tem espécie que está chegando de fora não então não tem colonização por espécies alienígenas que a gente saiba tem gente andando pelo corredor que você fala não é isso é de onde surgem essas S espécies que nós temos no planeta surgiram de processos de especiação a partir daquele primeiro organismo ali que seria o Lucas você lembra do EDVT ali do seu curso de evolução não é verdade? não preciso explicar isso daí bom nós não vamos nos ater por enquanto as S espécies mas a uma amostra dessas S espécies uma amostra formada por dois certo? vou pegar pinçar da comunidade duas espécies por quê? porque essas S espécies mantêm entre si o que a gente chama de interações ecológicas uma afeta a outra e uma das principais interações é o fato de que uma come a outra uma usa a outra como um recurso alimentar nós vamos fazer o seguinte vamos pinçar da minha comunidade um par de espécies um par de populações cada uma com N indivíduos e aqui nós vamos ter a situação onde uma come a outra uma usa de recursos presa e predador vamos analisar a interação chamada de predação ou predatismo tranquilo? bem? ótimo essa imagem ilustra essa fábula que eu vou contar pra você uma historinha era uma vez um gatinho o gatinho perambulava por um bioma temperado sei lá ártico sei lá onde ele está andava em meio aquela neve alva e límpida até que ele encontra uma pessoa uma fábula e ele fala assim pra essa pessoa amigo coelhinho nobre amigo coelhinho né eles são muito educados né você pensa que é o seu senado o seu congresso nobre amigo coelhinho posso convidá-lo para o meu almoço isso é uma fábula mas é uma fábula baseada em fatos reais você tem aqui uma foto do momento exato desse convite o tal do gatinho é um lince né você percebeu e o coelhinho que está sendo convidado essa coelhinho selvagem lebre selvagem ele está convidando ali ó nossa professora eu pensei que era uma fábula não é real e aqui o que o coelhinho fala ele fala olha acho que não vai dar não vou participar do seu almoço não e eu explico porque se eu participar do seu almoço a população de coelhinhos que tem N indivíduos vai ficar com N menos 1 indivíduos não só isso eu queria contribuir mais com essa população eu gostaria de reproduzir se eu participar do seu almoço não vai dar certo e o lince insiste fica vai ter bolo né o lince insiste e tem uma coisa muito interessante porque se o coelhinho topa fala tá bom vamos a esse almoço né você sabe o que vai acontecer esse lince o almoço é o coelhinho se você não percebeu né certo o coelhinho vai ser comido pelo lince a matéria a matéria e energia alocadas no coelhinho vão ser usadas pelo lince e ele vai manter a sua estrutura por mais tempo ou seja vai sobreviver mais vai crescer e mais ele vai pegar e vai transformar esse coelhinho em lince ele usa a matéria e energia para produzir um ovo de lince de onde sai um lincezinho aí bota ovo não não bota ovo tá é uma fábula isso significa que se o coelhinho aceita o convite a população de lince tem um delta positivo porque o próprio lince vai ter uma permanência maior né ele postega a sua mortalidade e tem a probabilidade de converter ele é uma máquina de fazer lincezinhos usando como matéria prima um coelhinho né um lince é uma máquina de produzir novos lince tranquilo caso a relação é assimétrica caso o coelhinho fale não eu não quero participar do almoço o negócio fica ruim para o lince e o lince vai fazer o que no dia seguinte ele vai convidar outro coelhinho ou mesmo às vezes se ele tem recusa após recusa o negócio começa a ficar terrível por que a probabilidade de sobrevivência do lince vai ficando cada vez pior o tamanho dele pode ser reduzido ou a taxa de crescimento corpóreo dele pode ser limitada e a possibilidade de reprodução pode ser mais baixa e ele pode morrer de fome porque não tem coelhinho para comer veja nesse mundo aqui só existe lince e coelhinho nós resumimos a duas espécies resultado a população de lince que tinha n lince pode passar a ter n-1 o negócio é mais drástico para o coelhinho a coisa muda na população em função da forma como ele aceita ou recusa o convite imediatamente tranquilo conseguiu perceber o que está acontecendo nessa relação de predação e como ela funciona qual o impacto dessa dessa relação para as duas populações ótimo mais história você está vendo aqui um armazém um empório a Hudson Bay Company é um daqueles armazéns que você vê às vezes num filme de faroeste lá de cowboy que o povo fala ai que cowboy que coisa sexy que coisa fantástica linda que glamour o cowboy é um vaqueiro um boiadeiro igual o nosso lá do sertão só não usa aquele chapeuzinho de couro daquele jeito sandalinha não tem nada de glamouroso vive ali naquela condição terrível cuidando do gado andando pra lá e pra cá caçando e comendo o que caça em geral e ai quando vai nesse armazém você sabe sempre vai arrumar alguma briga ali porque vai tomar cachaça não como chama whisky vai tomar aquele whisky e ele vai atrás compra também às vezes pra deixar em casa leva uma garrafinha compra o que ele precisa whisky que mais ah balas pro coach 45 em geral ele tem a pistola que é um coach 45 uma espingarda remington um winchester é isso que ele precisa pra caçar inclusive compra lá também os apetrechos de caça e em geral ele come a carne desses bichos que ele caça e as peles ele leva pra fazer o escambo ali pra trocar por essas provisões não é? e essa Hudson Bay Company acumulava isso ganhava claro fazia isso vendia depois pras regiões mais abastadas a pele processada etc e trocou ali por meia dúzia de garrafa de whisky umas balas aí de revólver e tava tudo bem bom Sir Charles Helton considerado o pai da ecologia animal bateu a porta desse desse empório falou eu posso ter acesso aos registros ao seu caderno contábil pode deram um acesso pra ele e olha só o que ele fez ao longo de quase um século ele pegou as notas a quantidade de peles recebidas peles provenientes de duas espécies adivinha quem eram as duas espécies ele podia pegar várias outras espécies escolheu duas o gatinho e o coelhinho e plotou dessa forma vermelho número de peles ao longo desse período todo do gatinho em azul o coelhinho quando ele olha pra isso ele fala meu bom Jesus de Guapi muito religioso que Charles Elton era o que você viu ali foi o que o Elton viu você não fica maravilhado não amiguinho o que que te chama atenção nisso a relação entre as duas que uma é dependente da outra foi isso que te chamou atenção você está vendo a relação ali qual que é a relação é isso que chama a população de lixo se excresce junto é isso que te chamou atenção primeiro me chamou atenção o padrão de oscilação a população oscila ou melhor ambas as populações oscilam sobe desce sobe desce mas parece que oscilam com uma frequência muito regular impressionante e aí a gente poderia tentar verificar essas relações ali que uma sobe junto com a outra é isso que está acontecendo é uma sobe junto com a outra quando tem os picos de uma população tem os picos da outra quando tem vales de uma população tem vales da outra olhem para os picos das duas populações isso que eu falei uma e outra estão subindo no mesmo momento você não olhou que nem o Charles Elton então tem um deleizinho uma defasagem que defasagem é essa quem vem antes tem um pico de coelho seguido de um pico de lince e aí sim você consegue contar a história que história é essa o que está acontecendo aí quando tem muito coelhinho muito recurso para o lince a população de lince tende a crescer à medida que a população de lince tende a crescer a pressão de predação em cima dos coelhos vai aumentando e a população de coelhos começa a declinar ao declinar a população de coelhos a pressão está em cima do lince que não consegue ter mais comida resultado vai morrendo morrendo por quê? o mundo é feito só de lince e coelhos não tem o que comer morre de nanição e portanto alivia a pressão de predação em cima dos coelhos que voltam a crescer está explicado não é? lindo aí ele vai atrás e encontra um modelo que descreve essas populações por quê? ele quer saber a causa desses ciclos isso que interessa ele quer saber por exemplo quais são os fatores que influenciam o tamanho e essa estabilidade ou instabilidade das populações será que uma população é limitada pela comida dela ou por seu predador quem limita a população e aí encontra-se aqui um modelo para essa relação predador-presa na verdade são dois modelos dois modelos casados vou mostrar descrever para você esses modelos um modelo é o modelo da população de presa do coelhinho e o outro o modelo da população de predadores o lince vamos começar pela população de presas está aqui vou mostrar vou mostrar isso daqui para você desse jeito estou escondendo aqui é uma besteira escondendo você está vendo tudo aqui projetado na minha mão esse errão que você está vendo aqui transforma esse errão em n n é o tamanho da população e r aqui que é a presa é o coelhinho r de recurso recurso para quem para o lince que a gente vai falar já já está vendo então aqui leia dessa forma dn dt igual rn que modelo é esse quem exponencial o que está dizendo aqui está dizendo que a variação no tamanho da população de coelhos num intervalo infinitesimalmente pequeno de tempo depende da quem é errinho taxa de crescimento exponencial de coelhos e do próprio tamanho da população de coelhos olha aqui se eu pegar esse n que é o r aqui botar aqui dividido taxa de variação no tamanho da população per capita é a natureza do r tranquilo é o modelo exponencial dessa forma os coelhinhos vão crescer para onde para o infinito e além vai dar o que gosma exceto pelo fato de que estão sendo subtraídos coelhinhos daqui por quem quem subtrai coelhinhos dessa população só uma pergunta esse errinho significa que estão nascendo monstrinhos é isso nascendo e morrendo tá bom mas aqui ó se eu tô subtraindo ele não tá indo veja eu não tô trabalhando com migração ou imigração aqui tem outro fator de subtração de coelhos olha quem é o fator de subtração p p é o n o tamanho da população de predadores de lince são os p predadores que subtraem indivíduos da população do coelho que cresceria para o infinito e além para a gosma mas não cresce por quê? por causa da ação dos predadores que ação é essa do predador? como ele subtrai indivíduos? predando como acontece isso? você consegue visualizar? consegue eu mostrei uma foto aqui no começo do que acontece para que haja essa predação primeiro tem que acontecer o quê? um convite não é tudo refinado são pessoas de mais alto gabarito é feito um convite formal certo? nós vimos esse convite para que haja o convite olha só o que é necessário esse convite feito pelos lince é dirigido aos coelhinhos é necessário que eles se encontrem esse encontro é representado pelo produto RP tudo bem? quando eu vou ter muitos encontros? quando as duas populações são grandes porque se uma for pequena o que vai acontecer com esse produto? vai ser pequeno se as duas forem pequenas menor a chance de encontro então a taxa de encontro entre esses indivíduos das duas populações é diretamente proporcional simultaneamente aos dois tamanhos de população tudo bem? tranquilo? então em havendo o encontro o lince faz o convite e se o convite for aceito o que vai acontecer? esse coelhinho vai ser abduzido ele vai passar desse mundo dos coelhos para o mundo dos lince nós falamos isso vai para outra dimensão tá bom? olha aqui esse czinho mostra o seguinte se o lince para todo convite que ele faz todo convite é aceito ele tem 100% de performance no convite esse é um lince fantástico ele tem lá capacidade de convencimento fantástica parece vendedor de enciclopédia você nem sabe o que é mas enciclopédia não vende mais era um cara que ia vender livro na porta da casa isso no passado na época do armazém lá da Hudson Bay se eu preciso fazer dois convites para que um seja aceito esse meu c a eficiência de predação é quanto? 1 sobre 2 meio se eu preciso fazer 10 convites para um ser aceito minha eficiência de predação é 0,1 tranquilo? tudo bem? entendeu o modelo de crescimento da população de coelhos? repare que a população de coelhos cresce de uma forma dependente do tamanho da população de lince está aqui dentro da fórmula vamos ver o que acontece com a população de lince lince está aqui é o predador não é? dp sobre dt entenda como dn sobre dt ou seja a variação do tamanho da população de lince do que depende? eu mostro para você isso daqui é o n não é? se isso daqui fosse um modelo exponencial o que essa minha mão que se mexe estaria ocultando? o que ela estaria ocultando? o r r de quem? da população de predador do lince não é? não é isso? o r não é o que faz a população de predador crescer? o r taxa de crescimento exponencial da população de lince olha só o que é o r credo professor eu mostro para você para a população de lince crescer ela precisa comer come o que? coelhinho para comer o coelhinho ela tem que encontrar com o coelhinho aí ela faz o convite ao fazer o convite o convite é aceito com a taxa C que é a eficiência de prenação não é? agora olha só se o coelhinho aceita o convite ele se transforma em lincezinho o ovo de lince não é? se eu preciso de um coelho para dar origem a um outro lince essa minha taxa de conversão eficiência de conversão é igual a 1 cada coelho vira um lince é uma máquina perfeita de fabricar lince 100% de eficiência se eu preciso pegar dois coelhinhos para fazer um lince qual é a minha taxa de conversão? meio se eu preciso 10 coelhinhos para fazer um lince 0,1 tranquilo? tudo bem? então é dessa forma que a população de lince cresce então o lince vai virar uma gosma porque cresce exponencialmente não é? exceto pelo fato de que acontece isso uma subtração de lince quem é que causa a subtração de lince nesse modelo? como que o lince morre nesse modelo? porque a única forma ele não é abduzido por nenhum ET ele não sai do lugar ele morre morre por que? alguém comeu o lince? não, não tem ninguém só existem esses dois elementos no meu sistema falta de comida tá? aqui é morte por inanição é a única forma nesse modelo de sumiço dos lince tranquilo? tudo bem? dúvidas, dramas, pesadelos? reparem que a taxa de crescimento da população de lince depende do tamanho da população de coelhos a gente já tinha visto o contrário que a taxa de o contrário não a contrapartida a taxa de crescimento da população de coelhos depende do tamanho da população de lince vamos voltar lá tenho tempo ainda? nossa quanto tempo isso aqui então é o modelo que descreve o aumento na população de presas tá vendo? pergunta para que a população de coelhos cresça o que que tem que acontecer com esse dndt aqui? o que que tem que ser para ela crescer? tem que ser positivo negativo e para ela nem tá tem que ser zero e aí o que a população está em equilíbrio passa o tempo e o tamanho da população de coelhos é sempre o mesmo vamos ver o que acontece qual é a condição para que haja equilíbrio na população de coelhos para que haja equilíbrio na população de coelhos isso tem que ser igual a zero tudo bem? se isso tem que ser igual a zero esse troço e esse troço tem que ser iguais como se eu apagasse isso e colocasse um igualzinho aqui dá para simplificar? dá ó tiro o r aqui tiro o r aqui passo o czinho para cá condição de equilíbrio a população de coelhos não vai crescer nem vai diminuir quando P que é o tamanho da população de linses for igual a R sobre C quando a população de linses for igual a razão entre R que é a taxa de crescimento da população de coelhos dividido por C que é a eficiência de predação quando o tamanho da população de linses tiver esse valor a razão R C isso significa que a população de coelhos não cresce nem diminui se a população de linses for maior do que esse valor o que que vai acontecer? população de linses grande o que que acontece com a população de coelhos? cai se a população de linses for menor do que esse valor o que que acontece com a população de coelhos? sobe porque tem uma taxa de predação menor tranquilo? vimos então o que a gente chama de isóclina de crescimento nulo da população de coelhos a isóclina de crescimento nulo ou seja a condição para que a população de coelhos não varie em tamanho é o tamanho da população de coelhos r sobre c de linses tem que ser igual a r sobre c nessa condição o tamanho da população de coelhos não varia nem aumenta nem diminui vamos ver a contrapartida do olince para que a população de linses cresça isso daqui tem que ser positivo para que a população de linses caia isso daqui tem que ser negativo para que a população de linses fique em equilíbrio estável passa o tempo e ela continua com o mesmo valor esse troço aqui tem que ser igual a zero quando eu estou na condição de equilíbrio se isso é igual a zero isso é igual a zero se isso é igual a zero esse troço tem que ser igual a esse se isso é igual a isso eu cancelo aqui P com P passo a C que está multiplicando dividido e vai ter R é igual a D sobre a C isóclina de crescimento nulo da população de linses do predador a condição para que a população de predadores não mude de tamanho é que a população de presas seja igual a razão D sobre a C D é a taxa de mortalidade do lince por inanição A e C são respectivamente as taxas de conversão e de predação por parte do lince tranquilo? essas são as condições de crescimento nulo respectivamente para as lebres e para os lince então veja condição de crescimento nulo isóclina de crescimento nulo de estabilidade equilíbrio da população de coelhos é obtida quando o tamanho da população de predadores P é igual a razão RC isóclina de crescimento nulo da população de lince predador é obtida quando a população de presas é rão tem o seguinte tamanho D sobre a C se eu tenho um valor uma quantidade de predadores maior do que R sobre C a população de coelhos começa a cair se eu tenho uma população de lince um predador menor do que R sobre C isso dá condições para que os coelhos cresçam vamos ver se você pegou o negócio se eu tenho uma população de coelhos maior do que D sobre a C o que acontece com a população de lince tem muito coelho aumenta se eu tenho uma população de coelhos menor do que D sobre a C a população de lince cai porque tem pouco coelho tudo bem? ótimo vamos ver se está bem mesmo esses dois gráficos tem o mesmo eixo esse eixo é o número de presas de coelho esse eixo é o número de predadores eu vou ver em cada um desses gráficos o que acontece respectivamente com uma população de coelhos aqui bolinha azul e de lince ali bolinha vermelha vamos começar com os coelhos tá bom? veja só o que está acontecendo nesse gráfico número de presas número de predador existe um certo número de predadores muito importante R sobre C quem é esse número de predadores? esse número de predadores provoca alguma coisa na população de coelhos o que ele provoca? o equilíbrio tá bom? quando a população de predadores for igual a R sobre C o que vai acontecer com a população de coelhos? ela não cresce nem diminui está em equilíbrio quando a população de predadores estiver abaixo desse valor tiver pouco lince o que acontece com a população de coelhos? ó tinha esse valor na população de coelhos qual é a tendência dela? aumentar porque tem pouco predador tranquilo? tudo bem? essa é a vontade digamos assim da população de coelhinhos nessa condição olha aqui ó se a população de predadores é maior do que R sobre C tem muito predador a população de coelhos se ela estivesse com esse tamanho aqui ó qual é a tendência dela? vi parar num valor menor tudo bem? mas e se essa minha bolinha estivesse aqui a bolinha azul o número de predadores igual a R sobre C qual é a tendência da bolinha? ir pra direita ou pra esquerda? aumentar ou diminuir a população? ficar parada porque ó dá pra ver aqui ó se o número de predadores é esse e eu vou aumentando o que vai acontecer com essa vontade do número de presas de aumentar? vai diminuindo diminuindo até que ela para certo? agora olha do outro lado se o número de predadores vai diminuindo certo? o que que acontece com a vontade dos coelhinhos de cair? vai diminuindo e tá aliviando a pressão ele vai parar de cair até que inverte o sinal tá vendo? esse é o momento de equilíbrio a condição de equilíbrio quando o tamanho da população de linces é R sobre C tranquilo? a contrapartida você já consegue perceber aqui ao invés de olhar para coelhinhos nós estamos olhando para linces então veja só existe um número de coelhos que é D sobre AC ele é muito especial porque se eu tiver mais coelhos do que D sobre AC há uma tendência da população de linces passar de um certo valor baixo para um valor mais alto tudo bem? se tiver pouco coelho abaixo de D sobre AC uma população de linces tende a diminuir por falta de comida mas se o tamanho da população de coelhos for exatamente igual a D sobre AC uma população de linces que esteja submetida a essa condição vai aumentar ou diminuir? vai ficar parado tranquilo? tudo bem? entendeu mesmo? então olha só o que eu vou fazer vou jogar esse gráfico em cima desse é o mesmo gráfico olha lá número de presas número de predadores tá bom? isóclina de crescimento nulo dos predadores que é um valor da população de presas que faz com que os predadores não cresçam nem diminuam isóclina de crescimento nulo das presas que é um tamanho da população de predadores que faz com que a população de coelhos nem cresça nem diminua tá bom? repare eu tenho quatro quadrantes o que está acontecendo aqui? aqui eu tenho muito coelho pouco lince o que acontece com os coelhos nessa situação? pega essa seta aqui ó e projeta no eixo dos coelhos os coelhos estão aumentando olha a cabeça dela pra cá tem muito coelho pouco predador o que acontece com os linces projeta essa seta aqui a seta tá com a cabeça pra cima se tem muito coelho pouco lince há uma tendência a população de linces crescer então simultaneamente nessas condições aqui ó desse quadrante presas e predadores estão com uma tendência a crescer olha o que que tá acontecendo nesse quadrante nesse quadrante eu tenho poucos coelhos muito predador o que que acontece com um predador se tem pouco coelho e muito predador projeta a seta aqui ó cabeça pra baixo há uma tendência a diminuição tem muito predador pouco coelho há uma tendência a redução no tamanho das presas vou deixar como serviço pra você entender o que que tá acontecendo nesses outros dois quadrantes e você consegue perceber que há um ciclo aqui ó e os pontos de virada são justamente quando o valor da do tamanho da presa ultrapassa esse a isócrina de crescimento do predador e vice-versa quando o valor do predador ultrapassa o valor da isócrina de crescimento nulo da população de presas tranquilo deu pra entender também um ciclo ali dividido em quatro porções vamos ver isso de uma outra forma veja esse gráfico aqui aqui eu tenho um eixo do tempo e aqui o número de predadores e presas predadores e presas não estão necessariamente na mesma escala tá então essa curva azul que você tá vendo é a curva dos coelhinhos a medida que o tempo passa ó a curva do coelhinho que tá fazendo aumenta o tamanho diminui o tamanho a medida que o tempo passa olha a curva do lince sobe desce tranquilo? tudo bem? pergunta nesse intervalo de tempo que está acontecendo com a população de presas ela está crescendo porque ela está crescendo dndt positivo ou seja qual é a condição a população de predadores deve estar aquém daquele valor r sobre c tranquilo? aí o professor era pra saber isso é claro eu acabei de contar a história pra você aqui ó nesse intervalo a curva azul tá caindo o que que tá acontecendo com os coelhinhos? o que que tá acontecendo com o coelhinho? diminuindo a população de coelhinho por quê? dndt negativo portanto o valor da população de lince deve estar acima do r sobre c tranquilo? ótimo vamos ver se você pegou mesmo população de lince está crescendo dndt dessa população positivo se é positivo é porque tem mais coelho do que d sobre ac que é a condição de crescimento nulo para a população de lince aqui população de lince está caindo 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 por quê? dndt negativo 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 por quê? tem pouco coelho coelho menos coelho do que d sobre ac tranquilo? tudo bem? vamos ver se você pegou mesmo pergunta o que está acontecendo com a população de coelhos nesse ponto nesse momento dn sobre dt igual a zero está crescendo ou está diminuindo? não está nem crescendo nem diminuindo está em equilíbrio tudo bem? se nesse momento a população de coelhos está em equilíbrio eu venho para cá na população de lince e pergunto qual o tamanho da população de lince r sobre c tranquilo? ótimo vamos ver se você entendeu mesmo população de coelhos está aqui dn sobre dt da população de coelhos nesse ponto nesse momento zero ele está diminuindo? não está crescendo? não nesse momento é zero se a população de coelhos não está crescendo nem diminuindo eu pergunto qual o tamanho da população de lince r sobre c agora nós vamos ver se você entendeu mesmo população de lince nesse momento o que está acontecendo? dn dt dela zero portanto qual o tamanho da população de coelhos? d sobre a c nesse ponto população de lince não cresce nem diminui qual o tamanho da população de coelhos? tudo bem? vamos ver se está bem mesmo olha nesse intervalo aqui ó o que está acontecendo com as duas populações? as duas populações crescem nesse intervalo aqui ó as duas populações estão diminuindo aqui lince cresce coelho cai aqui coelho cresce lince cai tranquilo? repare que isso daqui era o que a gente tinha descrito para aquela para aquele gráfico anterior lembra? dos quatro quadrantes aqui ó os dois subindo os dois caindo aqui um cai e outro desce é isso que você tem aqui ó cada trecho desse lembrando que aqui ó número de indivíduos nas duas populações em função do tempo aqui cada gráfico é número de coelhos número de predadores número de presa número de predador mesma coisa tranquilo? então você tem aqui um ciclo subdividido em quatro regiões e com quatro regiões você conta essa história ó de uma forma muito bonitinha que era o que tinha lá no gráfico anterior naquele gráfico do Charles Helton que ele pegou do livro ninguém analisou isso dessa forma lá ele pegou os dados só e depois botou nesse frame aqui de analítico pergunta tá vendo esse ponto aqui qual é o intervalo de tempo entre esse ponto e esse ponto aqui ó são dois picos na população de coelho como chama isso? isso não é uma onda? você viu lá em física? eu também vi no ensino médio aqui você vê ontem né? tem essa vantagem né? como chama isso daqui? período não é? pergunta como chama esse intervalo de tempo entre o pico e o vale da presa? hein? sobre dois meio período não é? pergunta qual é a distância entre dois picos? um de coelho e o próximo pico de lince hã? um um meio meio do meio um quarto amiguinho tinha falado em delay delay não é nome de jogador de futebol delay é essa defasagem qual é a diferença de fase entre essas duas ondas? um quarto de período período é o mesmo pra elas esqueçam a amplitude né? a amplitude como eu falei por isso tá cheio de físico que analisa isso biólogo sabe analisa? não não sabe um biólogo de fora da federal da ABC aqui na federal da ABC ele sabe só aqui na federal da ABC você tem biólogo que entende isso daqui quem entende isso daqui tá com o bolso cheio de dinheiro claro reparem esse tipo de situação é uma situação modelar muito simples por quê? porque a comunidade não é feita por um par de espécies tem mais por exemplo acabou o coelhinho o que esse lince vai fazer no mundo real? ele vai fazer o convite pra outras pessoas vai convidar o ratinho o viadinho o lagartinho insetos ele vai estender esse convite mas nosso amigo coelhinho tem que recusar o convite do lince do lobo do coiote percebe? contudo essa forma de analisar tá mostrando a essência dos fatores que efetivamente vão atuar sobre o tamanho dessas populações permitindo que você consiga fazer previsões extremamente importantes e robustas esse é um modelo extremamente simples que você com as suas ferramentas aqui sabe analisar você pode colocar incrementar com novos parâmetros que demandam aí novas medidas do mundo natural a lista de presença está circulando eu estou satisfeito com isso daqui cadê a lista de presença? lista de presença está com correu com a lista de presença na mão? a questão é que nem o gato o gatinho lá da física será que ela está presente ou está ausente? ou presente e ausente ao mesmo tempo tira de baixo dela assim e é com ela mesmo ela dormia em cima está babando em cima da lista de presença é um crime é claro que é para pegar ela está fingindo ela fingiu é claro que ela não vai dormir na minha aula tadinha ela tinha que estar com a lista de presença nunca vi isso quem não assinou a lista de presença e estiver acordado assina dormindo não dá cada coisa só contando fábula mesmo a realidade a realidade